Substituição da bateria do A320. Olá, sou o Fábio Marcelino e hoje a gente vai dar uma olhada nas nuances do dia a dia da manutenção e vamos começar subindo as escadas até o cockpit para a gente começar a desativar a bateria para poder fazer a troca com todo o sistema desligado. O vídeo que a gente vai utilizar vem desse canal aqui, Aircraft Maintenance Engineer, então eu recomendo porque são vídeos relacionados com a aviação. Está aí uma sugestão de vídeo para você. E depois de subir a escadaria, a gente então chegamos ao cockpit. Essa aparência do cockpit, ele é amplo, ele acaba sendo mais amplo do que muitas aeronaves. E você tem aqui um console central, a gente vai fazer alguns comandos aqui no console central. A gente vai acompanhar alguma coisa no painel principal e também nós vamos acompanhar alguma coisa aqui no painel superior. Então eu vou te apresentar aqui o cockpit rapidamente. Então eu vou começar a te apresentar aqui os ingredientes que nós vamos utilizar aí para essa troca da bateria. Então vai ser importante a gente se concentrar em alguns elementos do console central, um tipo de imobiliário que incorpora radiocomunicação, manetes. A gente vai ter aqui o MCDU, unidade multifuncional de controle e indicação que serve para vários sistemas. Então vários sistemas da aeronave, vários computadores da aeronave podem ser acessados através desse MCDU. São dois aqui ó, dois MCDUs e nós vamos utilizá-lo para posteriormente fazer a verificação da instalação da bateria. Duas outras unidades importantes e CAN. São essas duas unidades, a unidade que nos interessa é essa aqui, porque ela vai mostrar o status da aeronave. Aqui no status está em porta, DOORS. Uma dessas teclas aqui é a tecla de sistema elétrico e aí a gente vai ter uma configuração aqui no status só de elétrica, como você vai ver no vídeo. Ah tá, e o significado de E-CAN é monitoramento eletrônico centralizado da aeronave. Para você ter uma ideia, os parâmetros de motor, eles são monitorados por ambos os pilotos. Então ele fica aqui na linha central, na linha de visão, tanto do piloto quanto do copiloto, porque o monitoramento dos parâmetros do motor é também o monitoramento da tração da aeronave, que vem dos motores, né? Entre uma série de outros status, como posição de flap, coisas desse tipo. Mas o nosso foco no vídeo será o E-CAN-LOWER, que é o E-CAN inferior. Além disso, a gente vai utilizar aqui no painel superior o painel de eletricidade. Vamos dar uma aproximada nele aqui, para você ver algumas nuances desse painel, como a filosofia das cores. Então, para esse tipo de aeronave aqui, o que você tiver em azul, geralmente é de uso temporário. Então, aqui, External Power, está abreviado, né? A fonte externa está alimentando a aeronave. Então, essa luz aqui indica uso temporário. A luz branca, ela é para OFF. Então você percebe que você tem aqui um OFF apagado, olha que interessante, um OFF apagado no botão da bateria que a gente vai trocar, e você tem aqui um OFF aceso no painel de combustível. Então, uma das bombas do tanque central, desligada, né? Ela apresenta OFF. Então, desligado, OFF. É o botão para fora e o botão para dentro. Quando o botão está normal, ele fica apagado. Então, esse painel, ele fica praticamente todo apagado. É a filosofia das luzes apagadas. Por exemplo, esse computador do Profundor e do Aileron, ele está apagado, indicando que está tudo certo. Os computadores estão funcionando, não tem nenhuma falha no sistema de controle de voo. Então, o que a gente vai fazer agora é, a gente vai desligar a bateria que vai ser trocada. No caso, nós vamos desligar as duas, né? A gente vai desligar as baterias e, por conta disso, você vai ver que o OFF acende nos dois botões. Legal? Vamos para o vídeo? Ah, tá. Mais um detalhezinho. Então, o que você tiver em falha crítica é vermelho. E o que você tiver inoperante ou em falha vai ser âmbar. No caso, por exemplo, o ar-condicionado não está funcionando. Ok. Âmbar. Os motores estão desligados. Então, os geradores que estão instalados nos motores, olha aqui, ó. Motor direito e esquerdo desligado. Então, os geradores instalados na sua caixa de acessórios estão também inoperantes. Então, esse é um tipo de âmbar que não é, embora esteja escrito aqui, falte, não há falha nenhuma porque os dispositivos estão desligados. Então, a aeronave voando, ela tem praticamente tudo apagado. É a filosofia das luzes apagadas. Além disso, a bateria tem aqui os voltímetros, indicando a voltagem da bateria. Interessante notar que a voltagem nominal da bateria é 24VDC. 24V. Se descer aqui, é corrente direta. Então, você já considera a bateria descarregada a partir de 22VDC. Ou seja, com 22VDC, você não consegue dar partida no APU. Portanto, seria necessária uma fonte externa, que inclusive alimentaria os circuitos de carregamento da bateria. Bom, então você se pergunta, se a voltagem nominal é 24 e você tem 26, você pode estar se perguntando o que está acontecendo. Então, quem está alimentando as baterias nesse momento são os transformadores e retificadores que utilizam corrente alternada do avião, que no caso está vindo aqui da fonte externa, para transformar em 28V para o avião. Olha que interessante. Então, para o avião, são 28V. 28V é muito para o carregamento de bateria, então você tem alguma coisa acima de 24V, inferior a 28V. E acho que agora nós podemos começar. Então perceba, olha aqui, o indivíduo vai colocar aqui os dois dedos no botão para desligar ao mesmo tempo as duas baterias e você vai perceber que essas luzes OFF vão acender. Então vamos lá. Olha aqui, soltou, as duas luzes acenderam e vamos aqui para o Ecam inferior que eu te apresentei. Perceba que de cara você tem aqui a bateria OFF, ela está desconectada do restante do sistema elétrico, o restante do sistema elétrico da aeronave. A conexão que foi desabilitada foi essa quando os botões foram para OFF. Bom, a nossa desconexão de bateria é uma desconexão segura, então a gente tem que ter a certeza que está tudo desligado. A partir do momento em que temos a certeza de que a bateria está desconectada, podemos continuar todo o processo. Então é muito importante ter impresso aí o procedimento de desligamento que mostra localização de bateria, localização de disjuntores, para que a gente possa desligar agora disjuntores só para ter uma segurança a mais. A bateria já está desligada, mas a gente vai acessar aqui o compartimento elétrico para desligar os disjuntores e aí fazer a remoção física da bateria. Vamos lá? A gente tem um compartimento de aviônico, eu vou abrir aqui o de aviônico só para mostrar para você a diferença, essa abre para cima e o compartimento elétrico ele abre para baixo. E aí a gente vai adentrar nesse recinto, a imagem que vai aparecer aqui no vídeo. Aqui está escrito aviônico, mas está errado, tá? Esse é o acesso ao compartimento elétrico. O aviônico é aquele que eu mostrei para você. Então assim que você entra, esse é o recinto, olha aqui, você encontra a bateria 2, a bateria 1 está logo aqui, esse é o ambiente, tem alguns computadores e tudo, então aqui eu mostro, consigo mostrar um pouco mais. Bom, com relação a essa, essa é a bateria 1 que vai ser removida, ela tem um plug aqui de conexão e ela tem hastes, como você vai ver no vídeo aqui, que prendem essa bateria. Além disso, tem desse lado aqui, tem uma tubulação de ventilação. Por segurança, conforme o manual orienta, vai ter aqui um conjunto de disjuntores, os circuit brakes, que serão desligados para você ter uma segurança adicional. Se você estiver curioso também, esse aqui é o painel de relés, um deles, né? Tem vários na aeronave. Então o indivíduo entrou aqui, está ali o plug que eu havia comentado, então vamos dar uma pausa, justamente para eu mostrar para você aqui onde estão os disjuntores. Então, de acordo com o manual, né? Você desliga os disjuntores que o manual pedir para você desligar. Não são todos. E disjuntor, né? É uma tradução de circuit brake. Apesar dos avisos de cautela, é uma área bastante segura. Então é muito importante que você não tenha corrente metálica no dedo, anel, coisas que podem eventualmente gerar um curto-circuito e trazer algum risco para a sua segurança e para os equipamentos da aeronave. Ok, fisicamente desligado. Agora é só tirar o plug. Tem um freno moral aqui no plug, né? Fala freno moral, é o tipo de freno com um arame bem fino de cobre. Então esse é o freno moral. Ele não está ali para impedir ninguém. Agora, o freno de aço é colocado aqui na fixação da bateria. Está colocando a tampa aqui de volta só para ter espaço, né? Você sabe que os disjuntores estão abertos ali. Vai ter que abrir de novo para fechar na hora de fazer o teste. Se esquecer, não tem problema. Na hora de fazer o teste, você vai ver que nada funciona. Por isso que é tão importante testar aquilo que está sendo instalado, né? Não é só instalar. É testar para ver se está funcionando. O que ele está tirando aqui é uma tubulação de ventilação da bateria. Aquela que joga para fora da aeronave vapores tóxicos e corrosivos, né? Para a estrutura da aeronave. Trocou a bateria, o que ele vai fazer agora? No sentido inverso de tudo que ele fez, né? Vai colocar de volta aqui o plug, vai fixar a bateria, né? O ideal é fixar primeiro, né? Que aí, com a bateria fixa, você consegue ter um pouco mais de segurança. Vai colocar aqui a ventilação, vai colocar o plug e vai frenar tudo de novo. Ok. Após a instalação, vamos lá para o cockpit. Tudo conferido, né? Cheque de abandono feito, nenhuma ferramenta no local, disjuntores para dentro. Vamos lá para o cockpit. Colocar primeiro a bateria para dentro. Olha só. Tudo certo. Bateria para dentro. Então tem que pressionar aqui o botão. Detalhe que o botão está sendo pressionado. Bom, então de posse do manual, a gente vai pegar as informações do manual que pede para você aguardar a queda dessa amperagem para valores aceitáveis. Inclusive, não só a queda da amperagem da bateria, mas também essa TR1 aqui, é o transformador retificador 1. Ele está com uma amperagem também alta, que se não me engano, 90 e pouco. E isso tudo tem que baixar. Já baixou. Vou dar uma pausa aqui para que você veja. Olha aqui. Está em 5A. Inclusive, a TR também. O próximo passo agora é o acesso. Então nós vamos acessar o sistema para poder fazer os testes da bateria. Então você tem aqui vários menus. Como é que funciona isso? Você tem aqui os menus. O que nos interessa é esse aqui. System Report e Test. Então vamos usar essa função aqui de teste. Tudo isso está sintetizado nessa linha. Então são esses botões aqui. Então quando a gente apertar esse botão, ele equivale ao System Report e Test. Que é o que ele vai fazer ali. Vai apertar o CFDS. System Report e Test. Olha ali. Elétrico. Apertou elétrica. Você volta o vídeo, caso você não tenha visto. E você tem BLC1 e BLC2. Ele vai pressionar aqui o BLC1 para começar o teste. Esse aqui é um limitador de carga da bateria. É um circuito que está online com a bateria. É ele quem coloca a bateria na carga para fazer o carregamento e quem retira a bateria da carga quando a bateria já estiver ok. Então ele faz esse trabalho todo automático. O objetivo de pressionar é fazer o teste. Está meio feio ali onde aparece, mas é teste. Ele vai pressionar ali o teste. e você vai perceber que no painel superior algumas luzes vão acender. Mas isso, a própria descrição da task, a própria descrição da tarefa vai dizer para você quais são as luzes que acendem e que isso é normal, faz parte do teste. Apertou o teste. Tem ali, Test Wait. Você aguarda. Mostra para você o que acendeu na bateria, aqui no gerador de emergência. E a tarefa diz que isso é normal, então você está tranquilo aí. E no final, embora não esteja muito nítido, aqui está Teste OK. Então uma das formas de certificação é fazer o teste e é muito comum que você aperte aqui o botão de Print para você imprimir lá na impressora que está no final do console. E é essa impressora aqui. Vou mostrar para você. Essa impressora no final do... Quando você aperta o Print, você imprime o teste OK. E geralmente isso é documento importante para você ter na sua base. E só para complementar, quando a segunda bateria for colocada no barramento, também vai ter um aumento de corrente tanto na TR quanto na bateria. Está tudo OK. Pode fazer um teste também. Você entra lá no BLC2, faz o teste da bateria e imprime duas baterias OK. Afinal de contas, são duas baterias que trabalham em paralelo e as duas têm que estar OK para o serviço. Bom, então esse é o final. O que falta? Falta fechar ali o compartimento. Então deixa eu te mostrar aqui o fechamento. A porta fica faceada. Isso aparece aqui no vídeo. Girou e empurrou para dentro desta cavidade que você está vendo aqui. ela fica faceada. Acabou o serviço. Detalhe que a gente pode destacar é que foi feito aquele cheque de abandono no final. Então no final do serviço foi verificado se tinha arame de freno, alicate, tudo guardado, tudo certinho, todas as tampas fechadas e aí você tem a certeza de que o serviço está OK. Bom, então esse foi o compartilhamento da rotina de manutenção que é feita aí no mundo inteiro nessa aeronave. Espero que você tenha gostado aí. Por favor, curta, compartilhe o nosso conteúdo e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.